Ministro de Justiça, Irona Plano, ato constrói prisão botida, Iraue Berek, Município Manufari, Iarai, Rectares, Limanulo. Ministro de Justiça, Tiago Amaral Sarmento, informa a prisão tolo, nebedadão, né, Ira, la suficiente ou naba recluso, Sira. Tangne, govarno, Ira Plano, ato constrói tan prisão botida, honia facilidade completo, hanessan assistência, formação ba prisioneiro Sira, Moloque reintegra ba família. Ministro de Justiça, Irana Plano, a cara que estabelece, a cara que constrói prisão e nabé bote para depois educação nene, la azba botida, tamo durante, né, datena cati, ia, prisão tolo nene, ia, é, formação arebalo, ia, gleno, halobatako, sirafeto, suku, ia, becoramos anessan, ia, fatigato, halobatako, ia, ia, suai, mozanessan, siraloto, os botanaba, ia, suai, recluso, Sira, ia, cantreiro, bot, ia, tuas bot. E Sira, mas, tirou formação, balo, tirou língua, a cara que lhe atende, Sira, ganhamos for assistência, hira que não bela alé, hatene, la cara que lhe atende, e Sira, ganhamos for assistência, oportunidade, belou tiramos formação e ruim. Então, o Sira Nene reflete a botbarac, e, de acordo com o fato de um voto, para depois, belé, banheira, quando é uma barra que lhe laram, ou prisão, lhe laram, se revela, a nossa cidadão, bem, é limitação, mas vemos o Estado, belé, garante, na fato, de ser indireto, retirou formação, educação e ruim. O governante me informa, Dada Nene, o governo identificou na raia e hectares limanulou, e a webere, posto administrativo, alas, município Manufahi, no tuir plano, o ministério se prevê, osam, dólar americano, milhão, atos de resina, tamba raia e bot, no moça e potência, para o setor agrícola, no seloctano. A raia, e a webere, não vai estar, e a hectares, 50 hectares, de uasca, e a bot, e a potência, para a agricultura, ela é lara, educação, formação, quanto bem, ela acontece lara, mas ainda não é, e tem plano, e foi no leito, e o orçamento, mas vem como orçamento, atual, bióquio, mas é lá, lá, então, a dia, a falta, a dia, a gente não foi, a gente não foi, a dia, a gente não foi, para o Itaússu, a tua orçamento, quando a bióquio, nene, ela é, boa, de tuan, para o cuixo, ela é, a rua, na bióquia, e a rua, plana o vim, mas tiros, e foi no, a tua orçamento, com a toia, foi no leito, o orçamento, 50, milões, e a toia, tiros, e a toia, 6, milões, 150, para o país, a rua, a designa, aqui, e estava, na raiva, 50 hectares, boas, e o Itaússu, plano, a cara, a rua, o Ingelara, mas vem, depende, para o país, e está, quando o desenho, o dia, que, mas, o dia, Ainda não, a prisão não é o diretor, o guarda-presidente, mas o governo está fazendo o diagnóstico para o recluso. Durante observação, a prisão de Koura, Gleno, Nocova Lima, da Downé, na Conu Onahou, recluso, também o governo se esforço para criar condições nebedia para o prisioneiro. Entretanto, a prisão de Koura da Downé e o prisioneiro, a moda, atusar, todo o nulo, resta nisso. Timóteo Guzmão, Nuno Moraes, vai RTT ali.